Eu vou te ensinar agora nesse vídeo como colocar tua logo, tua marca, imagens, frases dentro de mockups profissionais para que tu possa impressionar a tua audiência e vender mais como afiliado. Tu já sabe que as redes sociais são a baita de uma ferramenta para vender como afiliado iniciante na Hotmart, na Monetizze, na Eduzz. Isso aí tá certo. Só que para te ter sucesso com Instagram, com Facebook, WhatsApp, TikTok, tu precisa ter imagens de alto impacto. E eu vou te mostrar passo a passo, com clareza, como que tu pode fazer mockups online gratuitamente. Mas não é qualquer imagenzinha. Eu vou te ensinar a fazer mockups 3D online grátis. Vem comigo que eu vou te mostrar agora na tela do meu computador. O site que a gente vai usar para fazer as nossas mockups gratuitamente é o mockupbro.com. Aqui já fala, crie mockups incríveis sem qualquer software gráfico. O que é que tu tem que fazer? Esses aqui são os passos. Tu escolhe o mockup. O mockup são esses modelos aqui, esses templates que tu tá vendo aqui. Tu escolhe um deles. Tu faz o upload do design que tu quer, se atua logo, ou se tu quer, tu pode mudar a cor de fundo, fazer alterações. E depois faz o download da imagem. Simples assim. Mesmo que tu seja um afiliado iniciante, tu vai conseguir criar essas mockups aqui. Vamos lá. Olha aqui os modelos. Tu tem aqui modelos, por exemplo, pastilha, remédio, capa para CD, celular, livro, computador, sacola. Aí tu tem as páginas. Aqui tu navega por as páginas. Vai te dar mais modelos. Vai te dar mais modelos. Olha só que legal isso aqui, como um post 3D para o Facebook. Aqui sacola de papel, carro, uma van. Tem mais sacolas aqui, tablet. Vamos ver o que tem na terceira página. Uma pessoa segurando o celular, cartão de visitas, relógio, notebook, camiseta. Isso aqui é muito legal. Vamos ver o que tem mais aqui. E tem uma infinidade de páginas que tu pode escolher. Não vou navegar por todas, porque o tempo é dinheiro. Então a gente vai escolher uma e o processo para fazer é o mesmo para todas. Aqui tem outdoor, muito legal, iWet. Então a criatividade é o limite. Então o que eu vou fazer? Vou escolher esse aqui, mockup de notebook em uma mesa. Vou clicar em cima dele. E aqui eu posso escolher a foto. Upload a foto, a imagem, o logotipo. Eu vou escolher o meu logotipo. Aqui. Vamos lá. Clico nele. E aqui tu tem a opção de dar zoom. Olha só. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tu pode dar o zoom aqui, mais e menos. Lógico, se tu cortar demais aqui, por exemplo, vai cortar logo. Então o ideal é sempre deixar que todas as letras, as fontes, as letras estejam dentro desse quadrado. E tu pode cancelar, cortar e continuar. Vamos cortar e continuar. Ele já vai aparecer aqui, na esquerda aqui. Como que vai ficar? Legal. Aqui tu pode editar. Aqui tu pode excluir. E tu pode fazer o download. Vou fazer o download. Olha só como ficou. Aqui eu já abri no meu computador. A imagem pronta. Agora eu vou escolher esse aqui. O mockup da pessoa segurando o iPhone com a mão. Clico nele. Vou fazer o upload. Deu outra logo. Outro logotipo. Aqui vai ser de uma floricultura. Vou diminuir aqui. E vou dar cortar e continuar. Olha só como é que ficou. Floricultura ambientar. E tu pode fazer o download aqui. Aqui tu pode mudar o fundo. O background. Pode colocar vermelho. Pode colocar a cor que tu quer aqui. Pode deixar ele transparente também. Fundo transparente. Aqui ó. Fundo transparente. Tu puxa tudo pra esquerda. E assim que tu baixar a imagem. Tu pode usar ela pra editar lá no Canva. Ou qualquer aplicativo. Site de edição de imagens que tu trabalha pra redes sociais. Onde tu divulga os teus links de afiliado, por exemplo. E onde tu pode divulgar essas imagens aqui. Ah. Pode divulgar essa imagem aqui ó. De um curso, por exemplo. Uma isca digital que tu trabalha. Um curso de afiliado que tu vende. Que é o Fórmula Negócio Online. Vamos supor. Tu pode divulgar no teu Instagram. Tu pode divulgar no TikTok. Tu pode divulgar no teu WhatsApp. No teu Facebook. No Telegram. Pode divulgar no teu blog. Como banner no teu blog. Isso aqui é institucional. Eu criei com a minha logo. É simplesmente institucional. Branding. Pra reforçar a marca. Mas tu pode colocar um link de afiliado aqui. Um link de afiliado. Um link encurtado. Um logo de um curso que tu venda. E na descrição. Se for no Instagram, por exemplo. Tu coloca ali o texto. Visita o link da minha bio. Pra te saber mais sobre o curso Fórmula Negócio Online. Tô dando um exemplo aqui do Fórmula. Mas pode ser qualquer curso que tu tenta vender como afiliado. Então esse site aqui. Para afiliados iniciantes. É uma mão na roda. Primeiro porque elimina a tua falta de conhecimento em design. Eu mesmo não tenho conhecimento em nenhum design. Segundo porque é gratuito. É totalmente sem custo para os afiliados. E tu pode ter artes aí para impressionar, impactar as pessoas que te seguem. Que fazem parte da tua audiência. Tu que é um afiliado iniciante. Ou mesmo já trabalha mais tempo aí como afiliado nas plataformas de marketing de afiliados. E se tu gostou desse vídeo. Eu tenho um curso completamente gratuito para afiliados. Tá aqui na descrição. Tá passando aqui em cima também no vídeo. Pra te fazer a tua inscrição completamente gratuito. Por enquanto. Não sei por quanto tempo eu vou deixar no ar. Então te inscreve agora. Para não perder essa oportunidade. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso.